Olá, nível 2! Vamos para a nossa aula da quinta-feira, de 19 de novembro de 2020. Hoje é comemorado o Dia da Bandeira. A prof. vai explicar a tarefinha, depois a prof. lê a historinha. Hoje eu vou fazer diferente. Olha lá! O Dia da Bandeira é comemorado anualmente, todo dia 19 de novembro, em homenagem à bandeira brasileira, que foi criado logo após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Bom, a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889. Essa data foi escolhida como o Dia da Bandeira. Então, essa aqui é a nossa bandeira do Brasil. Ela é composta das cores verde, amarelo e azul. O que vocês vão fazer? Olha lá! Dia 19 de novembro, Dia da Bandeira do Brasil. Pinte a bandeira com as cores corretas, depois recorte e cole. Olha lá! A prof. fez um quebra-cabeça da bandeira. Então, vocês vão pintar com as cores corretas. Verde, amarelo e azul. Com bastante capricho, com bastante atenção. Certo? Vamos escutar a nossa historinha de hoje? Vamos lá! A prof. já está chegando. Aqui. Serenata para a catita. A cadelinha catita encontra-se resfriada e não pode ir ao jardim para brincar. O animalzinho, no entanto, sofre muito por estar fechado do que pelos incômodos provocados pelo resfriado. Todos os argumentos que utilizou para convencer sua mãe foram inúteis. Impaciente e desesperada, ela anda pela casa. Quer interter-se com qualquer coisa e só pensa em como seria divertido correr lá fora. Triste, passa as horas na janela pensando que ninguém se importa com ela. Quanto tempo terá que ficar presa? De repente, a água lhe chama a atenção. Um personagem estranho está de passagem e olha demoradamente. Um sorriso parece em seu rosto e o piscar de seus olhos parece dizer a catita. Não fique assim, amiguinha. Vou alegrá-la. Dito e feito, com um rápido movimento, pega uma guitarra e põe-se a tocar e a fazer palhaçadas. Catita, com os ouvidos fechados pelo resfriado, não ouve nada. Mas se diverte com o salto do simpático sujeito. A serenata logo acaba e o ônibus da guitarra vai embora. Catita, porém, recupera a sua alegria. Olha lá, Catita escutando a serenata. Legal? Então, essa foi a nossa aulinha. Um beijo. Até a próxima aula.